E aí pessoal, tudo legalito, tudo canalito, estamos aí mais um vídeo e hoje vamos direto assunto, a tampa da pipoqueira. A tampa da pipoqueira geralmente ela vai pro saco, ela não dura muito, porque o eixo ali eu não sei como é que os caras soldam aqui, é um negócio gozado que não dura muito. O que que tu faz? Aí nós botamos Durepox, durou um tempo a Durepox, a Durepox tá aqui ainda. E aí esses dias a Durepox, pô, foi, coisa não conseguia fazer pipoca. E a minha ídala, ela gosta de comer pipoca, sei, quase duas vezes ao dia. E agora que eu aprendi a fazer pipoca doce, ela só quer saber de pipoca doce com a chocolatada. Daqui a pouco eu vou dar a receitinha no final, eu vou dar a receitinha pra vocês. Aí, semana passada, nós estamos passando numa lojinha que vende coisas de utensílios domésticos, vimos uma pipoqueirinha pequena, essa nossa aqui, o bojo é bacana. E aí com esse sistema aqui, botaram uma chapinha, furaram, e aí o que que acontece? A chapinha faz isso. Aí que eu cheguei em casa, tinha zico galvanizado, cortei esse zinco, furei o centro, quatro rebites aqui, aí o seguinte, a única coisa que tu tem que fazer é desmontar essa parte aqui, tem um parafuso com a porquinha, tu tira esse coisinha, que aí sai o eixo aqui, tu pode encaixar, certo? Então, a chapinha, e é muito legal, e funciona bem bacana, eu conservei a durepox que eu tinha botado, porque eu tava com medo de retirar, de repente, quebrar o eixo esse que entra aqui, a manivela, né? Então, olha, funciona legal, em vez de tu botar fora a tua pipoqueira que quebrou, porque com esse negócio aqui, todo godeto, não consegue fazer pipoca, tem que funcionar bem legalzinho, bem suave. E agora uma rápida receita de pipoca doce. Pipoca doce com achocolatado, vai, fica uma delícia, minha ida ali já está salivando, porque ela quer toda hora essa pipoca doce. O que que tu faz? Tu bota o milho ali, suficiente, pra encher a panela, tá? Com a prática tu vai ver a quantidade, mas não é muita, é bem pouquinho. Um pouquinho de óleo, e quatro colheres bem fortinhos, assim, igual eu, de achocolatado de sua preferência. Pode ser aquela marca que tu gosta, aquela outra, é o teu a gosto, né? É a gosto do freguês. E o que tu faz? Tu bota tudo isso, acende o fogo, e tu vai fazendo esse movimento suave com a manivela, certo? Bem suave, por quê? Porque aí o achocolatado, com óleo, ele não vai grudar no fundo da panela. Porque se tu não fizer esse movimento desde o início, que tu acende o fogo, vai queimar o teu achocolatado. Então tu tem que fazer esse movimento legal, e aí daqui a pouco quando tu vem, começa a estourar e... E aí o troço sobe, sabe? É uma maravilha. Pipoca doce. Eu gosto de salgada, mas a minha ida gosta de pipoca doce. O que que eu vou fazer? Vou agradar ela. Isso aí, tu sempre tem que agradar a tua parceria, porque a tua parceria sempre vai ser a tua parceria. No momento que tu desagradar a parceria, ela vai deixar de ser a parceria, certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Continue se inscrevendo no nosso canal. E além de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho ali, porque aí quando der vídeos legais, tu vai ser... Como é que se diz? Notificado. Notificado. E aí você me ajuda. Tu vai ser notificado lá, mas... Aí apareceu um vídeo legal. Olha aí, tem que consertar a tampa da pipoqueira, tchê. Então aí tu vai ver como é que se conserta. Olha aqui, é uma chapinha. E o bom da chapinha de zinco é que não vai ter contato com o alimento. Tu pode botar uma chapinha de zinco. Não vai botar chapinha de plástico, senão vai derreter. Tem que ser zinco ou metal, né? O zinco é bem fácil de furar, e aí tu fica bem legal. Tá? Continue se inscrevendo, então, o que eu disse, e aperte o sininho, tá? E muito obrigado pela audiência, e até o próximo vídeo. Tchau.